Agora que eu entendi, eu não tinha lido direito, eu falei, já passaram 30S02, foi que porra é essa? Não, 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 não. Eu sou assim também. Tá bebendo? Como tá a vida de solteiro por três dias? Achei que você tinha ido embora do nada, mas... Deixa eu ver o top 1. Deixa eu ver quem tá o top 1. Perigoso. É o quê? Eu não vou me responder. Bem, dei... Obrigado. Ai, vocês me amam. 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 Amém.